O mercado de produtos da agricultura familiar ficou ampliado com os programas que estimulam sua venda para as escolas e hospitais. Em Erechim, no Norte Gaúcho, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha foi a primeira do interior do estado a comprar os alimentos direto do agricultor. Você vai conferir agora nessa reportagem. No município de Erechim, na região do Alto Uruguai, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha e a Central de Comercialização da Agricultura Familiar, a SECAF, aderiram a um programa que prevê que instituições adquiram alimentos com os produtores da região. O programa tem beneficiado os agricultores locais, garantindo a eles um mercado consumidor e também os pacientes do hospital que recebem alimentos frescos e saudáveis. O contrato, firmado na modalidade compra institucional, permite a aquisição dos alimentos com dispensa de licitação, com recursos próprios da instituição hospitalar. Para que o acordo fosse firmado, a unidade de cooperativismo da Emateras Carde Erechim desencadeou um processo de negociação entre os dirigentes do hospital e as cooperativas envolvidas. A partir do trabalho das equipes de cooperativismo, na melhoria da gestão das cooperativas, a gente identificou a necessidade de melhoria na produção e da busca por novos mercados. Foi então que a gente identificou o hospital Santa Terezinha como uma boa oportunidade de comercialização dos alimentos da agricultura familiar. Antes da chamada pública, a gente conversou com todas as cooperativas associadas à Secaf e dialogamos sobre essa possibilidade de comercialização. Então, a partir dessa demanda, as cooperativas identificaram quais os produtos que eles têm para ofertar e construímos de uma maneira coletiva a chamada pública, que é a dispensa de licitação, construída junto com o Hospital Santa Terezinha, o setor de compras e com o jurídico também. A comercialização dos alimentos iniciou em maio de 2014. 60 agricultores realizam a entrega que totaliza 80 toneladas de alimentos. Esses produtores são associados a 15 cooperativas, a maioria da região do Alto Uruguai, que, por sua vez, são ligadas à Central de Comercialização de Erechim. O processo serve como incentivo aos produtores que estão no campo e faz com que alguns agricultores, como Francisco, procurem aprimorar ainda mais seus métodos produtivos. Antes, o agricultor, que reside no município de Erval Grande, vendia alimentos in natura para a feira local. Com o tempo, percebeu que conseguiria agregar mais valor aos seus alimentos, processando suas frutas e transformando-as em doces e chimias. Assim surgia a agroindústria doces DOCA. O próximo passo para agregar ainda mais valor ao produto é que a chimiya seja totalmente orgânica, já que o programa prevê acréscimo no valor pago a alimentos agroecológicos. A gente optou pela produção da agroindústria, pela produção da chimiya e as frutas. Então, a gente deixou de produzir para a feira os hortigrangeiros e passou a produzir a chimiya. E daí foram surgindo os programas onde a gente conseguiu colocar o produto. Então, antes do final do ano, eu já pretendo estar trabalhando com o produto 100% orgânico, porque a polpa de fruta nós já temos orgânico, o que eu não produzo na minha propriedade, eu busco de propriedade orgânica. E com o açúcar orgânico a gente vai ter condição de produzir, sim, 100% orgânico. Antes do final do ano, a gente vai ter esse produto à disposição. Como o município de Erval Grande tem essa diversidade, essa organização, e o consumo tem um limite. Muito embora as famílias do município que estão com essas iniciativas busquem o mercado local, elas precisam dar esse passo para além do mercado local. Então, nesse sentido, o mercado regional, sobretudo o Hospital Santa Terezinha, tem sido uma alternativa que possibilita essa articulação dessa produção direto ao consumidor, com isso possibilitando uma remuneração melhor aos produtos, bem como lá na ponta a satisfação do consumidor por estar consumindo esse produto produzido em sistemas de base ecológica. Já a família Giglioli começou a produção de tomates gaúchos há apenas seis meses. A produção de 10 mil quilos foi toda comercializada, principalmente com o hospital. Por isso, eles decidiram dobrar a produção na próxima safra para dar conta da demanda. O responsável pela decisão de iniciar a produção foi Agnaldo, de apenas 23 anos, que já encontrou no campo, na propriedade de seus pais, uma boa oportunidade de trabalho, garantindo a sucessão familiar. Com certeza, é um caminho bom, né, cara? Tipo, era uma coisa que eu não contava e que eu conseguia entregar bastante, né? Tu acredita que essa questão dos mercados institucionais é uma maneira de atrair o jovem, né, também para ficar mais na propriedade? É uma garantia para a tua filha, de repente, no futuro, o teu mercado de comercialização, poder ficar no meio rural? Ah, acredito que sim, né? Tem que incentivar mais, né, esse povo também, né? Que volte, né? Que não vão se arrepender, né? Os agricultores necessitam ter um mercado mais consistente para poder organizar a sua produção, né? Dificilmente um agricultor vai plantar se não tiver uma perspectiva de comercialização. Então, isso é um pouco do trabalho da Emater, né? De tentar unir as cadeias, de fazer com que a ponta, o fomento à produção, chegue até a comercialização com mercados, com preços compatíveis, que consiga manter o agricultor no campo. A organização dos agricultores em forma de cooperativa foi essencial para o processo, já que permite e facilita a entrada dos produtores nesse mercado institucional e é essencial no processo de organização e de entrega desses produtos. Foi um ano de tratativas, de conversações aqui, para que a gente pudesse, então, chegar à conclusão da elaboração do projeto. No início, eram mais de 100 itens que a gente podia estar atendendo de alimentos o hospital, mas no fechamento do projeto, nós chegamos aí a 37 itens que nós estamos entregando, então, no hospital de Erechim. São 276 mil reais de alimentos da agricultura familiar que vão ser entregues durante um ano. é um dos primeiros projetos de compra institucional do Estado do Rio Grande do Sul. Em volume de produtos é o maior projeto em questão de hospital e isso tem feito com que despertem muitos agricultores a diversificação da produção. Porque nós temos, no nosso região aqui, a produção de grãos, carne e leite, que são predominantes, mas são culturas que hoje não agregam valor na produção. Então, a diversificação com hortes e grangeiros, com a fruticultura, vai fazer com que a gente possa também agregar mais valor e fortalecer a agricultura familiar, que é o objetivo principal. Ela é uma forma de economia solidária, no sentido de que a central de cooperativas ela faz essa atuação de logística, então ela também tem o aspecto de que ela abre novas perspectivas de mercado e ela dilui os custos de transporte e de produção junto às suas cooperativas associadas. Os alimentos são entregues toda a semana no hospital e são utilizados nas cerca de 700 refeições que ele fornece aos seus pacientes. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha é referência na região do Alto Uruguai e atende pacientes do Sistema Único de Saúde. Com a adesão ao programa, o hospital também se tornou pioneiro, já que é a única instituição de saúde do interior do estado que recebe os alimentos diretamente da agricultura familiar. Então, todo o estudo que foi feito, ele começou a gente estudando todos os 140 itens que a gente compra em relação à alimentação e desses itens a gente conseguiu concluir que 36 a gente conseguiria começar a entregar já da agricultura familiar. Então, fizemos um processo licitatório desses 36 itens e essa entrega vem sendo realizada já há cerca de três meses aqui no hospital e a gente vem tendo uma boa aceitabilidade desses produtos. A gente tem estado muito contente com o resultado dessa alimentação no prato dos nossos pacientes, mas não só dos pacientes, também dos nossos funcionários que se alimentam aqui. O mais interessante da agricultura familiar é poder estar usando produtos que, pelo que nos informaram, são sem agrotóxicos, em alguma parte eles são orgânicos. Então, todo esse fator de não ter esses químicos a mais, eles elevam o valor nutricional do alimento. No demais, entre vitaminas, minerais, obviamente eles são parecidos, mas o fato de não terem esses químicos, que são hoje prejudiciais, cancerígenos, enfim, eles já facilitam, principalmente para os nossos pacientes, que são pessoas doentes, com uma imunidade mais baixa. Então, eles vêm agregar valor. O programa tem trazido excelentes resultados para as partes envolvidas, tanto que o próximo passo é aumentar a quantidade de alimentos e produtores envolvidos. Nós temos um desafio muito grande aqui, que é ampliar a produção. Hoje, o principal limite da central e das cooperativas associadas é o volume de produção que foi discutido muito a questão organizativa, a fundação da central, para a gente estar trabalhando na comercialização, mas a produção hoje é uma carência que nós temos e que precisa ser trabalhada para que a gente possa estar atendendo, então, melhor ainda o mercado institucional. Então, a ideia que temos é, sim, de ampliar esse convênio. vislumbramos um aumento a cada novo ano de licitação, um aumento na quantidade de alimentos fornecidos pela agricultura familiar, para que a gente possa integralmente tratar a saúde, desde a parte de medicação até a parte de alimentação, que, com certeza, se tudo estiver fluindo da melhor maneira, o paciente vai ficar menos tempo internado e a sua recuperação vai ser mais integral. Tchau! Tchau! Amém.